Música É o desfile beneficente virtual Luzes de uma Nova Era que marca a reabertura da Casa da Frontaria Azulejada. O imóvel do século XIX passou por obras de recuperação no telhado e na fachada. E agora virou passarela de solidariedade. Crianças, jovens e adultos desfilam ali e aparecem aqui na telinha. Um incentivo para o ar de especial para fazer doações de cobertores novos para a campanha do Agasalho. Música Essa parceria de amor já acontece há muito tempo. São 20 anos fazendo o desfile da campanha do Agasalho com o Fundo Social de Solidariedade. E nós tínhamos marcado para junho. Infelizmente, por conta da pandemia, foi adiado. Graças a Deus, tudo foi melhorando para iniciar a retomada das nossas vidas e conseguir fazer uma arrecadação de quase 400 cobertores novos, porque os cobertores não podem ser usados em plena pandemia. Então nós fizemos várias lives, né, espaçadas, porque não podemos ter aglomeração. Então são grupos de modelos que desfilam em horários diferentes. Todas as famílias doaram cobertores. Os lojistas, as grandes marcas, doaram 10 cobertores. E aí a gente conseguiu também chamar atenção para a campanha do Agasalho. Um lugar, assim, invejável para fazer um evento. Eu acredito que grandes marcas do Brasil, da Europa, Estados Unidos, adorariam estar num local como esse. Você entra aqui, você fica arrepiada. E eu estou, assim, muito lisonjeada de poder, num momento desse, reabrir, né, um evento que se chama Luzes de uma Nova Era. Esperança. Continue doando para o Fundo Social. Em sistema de drive-thru, você para, dá o seu cobertor novo e ajuda. Porque também, propositalmente, hoje fez muito frio. E aí a gente pôde sentir na pele que quantas pessoas não têm um cobertor neste momento e nós podemos ajudar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.